salve rapaziada seguinte em comecinho de março volta a ilha galera mais uma vez aqui do lado o brian patinador downhill street agora também do peru tá passando a viagem aí pelo brasil visitando algumas cidades aqui em floripa ele chegou e por aqui ele tá até agora tá trabalhando com a gente ali na google depois desse tempo também e aí pô ele vai fazer praticamente uma despedida aqui de floripa por enquanto vai continuar a viagem dele vai se despedir fazendo a volta a ilha 4ª edição galera mais um mapa aí pra gente dar aquela conferida durante o percurso bom pra quem não viu a gente tem um vídeo bem legal aí de uma das edições da volta a ilha se eu não me engano a segunda tá no canal vou deixar o card aqui também na descrição e caso tenha visto o vídeo de novo aqui vai ser mais ou menos a mesma pegada né é sempre bastante desafiador filmar porque eu que tenho que seguir o ritmo da galera né que vai seguir o trajeto aqui da perto de 140 quilômetros aí arredondando eu que tenho que seguir a baseada então eu não posso pedir para o aparelho que eu vou filmar aqui agora eu vou arrumar o ângulo e tal então não existe isso eu que tenho que conseguir avançar alguns metros ou quilômetros ali me posiciono arrumo o meu equipamento e eles passam a gente consegue capturar aí as cenas e tal então tem que ser seletivo não dá para filmar exatamente tudo né ou se for filmar exatamente tudo acaba ficando um vídeo muito denso e com baixa qualidade na questão fotográfica então tento sempre ter o máximo de cuidado assim para fazer um vídeo bacana né e vamos para cima galera vou tentar ao contrário do outro vídeo assim de ficar lamentando muitas dificuldades vou tentar concentrar minha atenção máxima em capturar boas cenas aí de vez em quando conversar com vocês então o vídeo é um misto de como é que eu posso dizer cinemático das paisagens e tal com o blog né um pouco de tudo assim como foi o rolê de laguna também né do zamba e do pablo e juliano e tal e é isso galera volta a ilha chegando a gente vai encontrar a galera ali agora no pé da ponte e vocês vão encontrar a galera com a gente agora aí também o que é 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 o seguinte largado agora oficial ao mapa aqui em galera norte ao sul da ilha a gente aqui a ponta de partida floripa vamos até o sul campeche ribeirão da ilha a pé aquela caminhada toda todo o leste aqui na beirada da lagoa em açaí play raça e abastecer as energias volta a ilha go roller norte da ilha bora voltar a estrela do time hoje aqui é o que é que é o big brother que é o cara principal que a maraca coisa ali da raça e que horas tem crise mostra aí ó eu acho que o mais avançado 28 5 28 praticamente cinco e meia até eu entrar no carro agora se posicionar galera vamos arrancar em cinco e meia vamos ver quanto tempo a fazia ainda morando com a aliena senhoritos volta aí ele é rapaz agora ó não eh mano e ai ai e ai Se inscreva no canal Se inscreva no canal Rapaz, é o seguinte, o sol tá querendo nascer Tava amarelão lá, não sei se aparece O cara fiz um tank agora de GoPro E de drone, cara E o drone foi longe pra capturar a cena Tô fazendo um agora aqui Olha que dora Cambirela lá no fundo maciço do Cambirela A galera acabou de passar nessa retona aqui Bem louca aqui, rumo a Ribeirão da Ilha Tapera Cara, e aí o drone foi longe E teve muito vento pra voltar Ele demorou, veio bem devagarinho Perdi bastante tempo, mas a princípio Também foi num trecho onde não tinha muito O que filmar, assim Aí avancei, cheguei nesse estágio aqui agora Que é próxima a entrada do aeroporto Aqui pra esquerda é o aeroporto, pra lá é o rumo Campeste A gente ainda vai passar pelo Campeste Mas só depois de contornar todo o sul O extremo sul da ilha Sensacional, galera Seguimos aí na luta E aí E aí E aí E aí E aí E aí E na Áurea E na Áurea E na Áurea E na Áurea Rapaz, é o seguinte, chegamos aqui no Ribeirão Agora nesse exato momento Bem aqui no trecho Onde a gente tem que tirar A gente não, né? Onde a galera vai tirar o patins Para fazer a caminhada a pé Deixa eu mostrar aqui o acesso Olha o barulho do mar É vento sul, cara Está atrapalhando um pouco Com as cenas do drone Agora vai subir por aqui Dá perto de 4km Até chegar ao Pantano do Sul Que é a próxima praia Essa rodovia Ela está em processo de calçamento Aqui o começo dela A largada já é pavimentado Na primeira edição A gente logo na subida Já era estrada de chão sinistra Em obras A obra avançou bastante Eu acho que boa parte do caminho Já deve estar com calçamento Eu estou com receio De ter algum trecho Onde o carro não passe Por causa desse calçamento De estar um bloqueio total Se tiver Eu vou ter que fazer Um retorno gigante Ribeirão da ilha Olha Deixa eu mostrar um esquema Aqui no mapa para vocês Saímos aqui da ponte Costeira Aeroporto Ribeirão, ribeirão, ribeirão Tapera ali e tal Aí a gente está por aqui assim galera Quase no extremo final aqui Deixa eu tentar aclarear um pouquinho Aqui no final do ribeirão Se seguir essa rodovia mais um tempo Chega no No final da rodovia Trecho de carro Pega uma trilha para ir para a naufraga Opa Peraí, peraí Vamos ver se Não bloqueou Não Tem um botão sem querer aqui Dá para ir a pé até a naufragados Que aí sim É a praia do extremo sul da ilha Mas aí a gente vai parar um pouco antes Porque daí não tem como ir por lá né E aqui agora a gente pega essa estrada de chão Para sair até a próxima praia que é aqui O Pântano do Sul Aí no Pântano do Sul vem Morro das Pedras Armação, Matadeiro Até chegar no Campeche E aí seguimos Até lá a gente dá mais uma olhadinha no mapa aí Quando chegar aqui assim Na beirada da Lagoa da Conceição A gente vai parar no Açaí Play Rapaz Para dar aquela recarregada nas energias Agora eu vou contar uma presepada para vocês Porque esses caras Eu vou te dizer um negócio Pensa nos caras burros Os caras tanso Tanso Como diz o nativo da ilha aqui Os manezinhos Os caras tanso Mazanza Eles passaram Daqui da entrada galera Eles passaram uns 3 quilômetros Acabei de ver no Whatsapp Tão tendo que voltar galera Porque para lá só a trilha para ir para naufragados Lamentável né cara Vai voltar Vai voltar Não dá nada Para quem vai rodar 140 Andar 6 a mais Não é muita coisa Vamos aguardar eles aqui Tchau Aí rapaz, Cachoeira da Carambina, seguimos aqui, aqui tem um poçãozinho grado, cara, ó, aqui não tem queda d'água, né, aí passei em outro trecho, a gente sempre para aqui, né, daquela repescada molhada no pé, diz aí, Pablo, volta aí, ele é a quarta edição, Pablo, quantas vezes tu já fez? É, é, quarto ano esse ano, né, o Cris já fez quantas vezes, Cris? É, é, quarto ano, o Cris já fez todas também, né, assisti a primeira, Brian a primeira também, eu acho que também é a primeira, sensacional, galera, aqui ainda não é nem a metade do caminho, mas é um lugar, porra, que não tem como não parar, né, ainda há pouco aqui estava passando os saguinhos aqui, mas eles já saíram fora, agora a galera vai dar aquela refrescada, fazer umas fotinho extra e é sensacional, galera, que parada, já olhei meu pé também aqui, picada de mosquito, deixa eu falar uma coisa, cara, drone, mais uma treta com o drone, a primeira foi o vento muito forte, no primeiro voo que demorou, dificultou a volta dele, agora a mesma coisa, cara, só que agora foi no topo do morro, consegui fazer uma vista panorâmica da ilha inteira, cara, surreal, cheguei a tremer com a cena e só que para voltar o vento era tão forte que o drone não estava conseguindo competir, ele deu aviso de voltar para casa e ele tentou e aí sozinho no automático eu vi que ia dar ruim, eu botei no manual para tentar vir mais rápido e ele não conseguiu competir com o vento e, cara, eu tive que ir coordenando ele para cair do lado da rodovia, assim, ó, e eu falei, corre, galera, vai naquela direção, foi sinistro, ele aterrissou com um pouso de emergência no mato, num lugar estratégico, fiquei monitorando pela tela o tempo inteiro, né, para não perder de vista, porque se ele cai, sei lá, numa copa de uma árvore muito alta, cara, pode gerar uma dificuldade de pegar tremendo, assim, mas no final deu tudo certo. Vamos lá, vamos fazer mais uns takes aqui nessa cachoeirinha enquanto a galera dá uma refrescada e continuamos aí rumo até o Pântano do Sul pela estrada de chão. Partiu! 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 E aí rapaz, agora o seguinte parada aqui no final do sertão do Ribeirão, talvez aqui já chame Pântano do Sul, não tenho certeza não, mas olha só o lugar que irado, tem esse pasto aqui gigante, um gado, tá bem parecido o cenário com o da última vez, só que se eu não me engano aqui ainda não era calçamento, agora tá calçado, a galera tá até antecipando aí onde vai calçar o patins, a última vez foi no ponto final de ônibus do do Ribeirão, agora já tá antecipando, vai patinar um pouco na lajota, mas vai ganhar um pouco mais de agilidade e de velocidade, então de pé rapaz, e como é que tá aí o físico, tá de boa, esgotado, ninguém deu bolha no pé, deu 40km, vamos ver aí quanto, tá registrado aí, não sei se vai dar pra ver porque tá meio escuro, 40km, 40km certo, 3 horas de coisa, mas aí, aqui embaixo, aponta ali, vamos ver, não consegue, tenta clarear um pouco mais, aí agora sim, 40.3 é o total já percorrido, e quanto tempo de estrada, 3,55? Isso, 3,55. Parece que rodamos mesmo. Não, mas aí tipo, o parado também... Sim, sim, show de bola. Show de bola rapaz. É cara, tipo assim, o pior do volta à ilha, cara, é o seguinte, é muito... E o pior cenário é se vem uma bolha no pé, alguma lesão nesse sentido, cara, que aí completar o percurso todo com algum tipo de machucada é complicado. Fora isso, é respirar, segue reto toda a vida, que uma hora chega. Vou tentar pegar mais um take de drone aqui nesse pasto aqui, lá no final daquela parte reta é o mar, Pantano do Sul. Depois tá postando a Lagoinha do Leste, mas na Lagoinha do Leste não dá pra ir de patins, não. Mas é um dos lugares mais lindos dessa ilha, pra mim, é o mais lindo dessa ilha. Olha o drone aí, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Bom, rapaz, falei que ia falar um pouco menos nesse vídeo do que o primeiro, é possível que sim, talvez não, não sei. Mas realmente assim, a gente já tá no Rio Tavares, chegando bem pertinho do Açaí Play, e tô tentando filmar ao máximo, pegar melhores cenas possíveis, ou possível. Deixa eu entrar no carro aqui, tem que ter barulho. Pô, tá fluindo bem cara, o ritmo tá bom, o calor tá sinistro, bem maior do que da última vez, tá intenso. Corre, sai do carro, ponto equipamento e tal. O vento tá bem forte, então dificultou um pouco pra mim com relação ao drone, assim. A bateria rende um pouco menos, pra estabilizar fica um pouco mais difícil, mas acho que consegui umas boas cenas aí. Algumas já devem ter rodado até eu falar, algumas vão entrar daqui a pouco. E vou voltar a dirigir aqui, estamos chegando no Açaí Play. Uma pausa importante, que a expectativa tá grande pra dar uma refrescada, que o calor tá monstro. Bora! Açaí Play galera, chegamos. O lugar é sensacional. Muito bem localizado aqui na entrada da Lagoa, vindo pelo Rio Tavares do Pia, praticamente na última curva da Lagoa. Sensacional. O Steve já serviu, o Brian, o Pablo, o Ash, o Chris, passou batido o rapaz. Acelerou fundo, pisou fundo e não sabia onde é que era e nunca mais voltou. Tentei de carro procurar ele, não consegui. E cara, vamos levar uma marmitinha pra ele. Vamos ver se a gente encontra ele no caminho. Tentei de carroclaşRoque 1 E péssica do barra, que é o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.